Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Hoje vamos mostrar pra você um dimmer sensacional para até 4 mil watts. Estamos com uma bagunça aqui na bancada, mas é pra mostrar pra você o funcionamento desse dimmer sensacional que você pode inclusive utilizar para controlar a temperatura de um chuveiro elétrico. Cargas resistivas são excelentes, cargas resistivas AC podem ser controladas com este dimmer aqui e de quebra você vai aprender a forma correta de fazer o teste de um dimmer utilizando o osciloscópio. Usinainfo.com.br, link na descrição, acesse e faça seu cadastro. Vamos para a aula? Segura aí! Olha só que incrível, bem no detalhe, de perto, esse dimmer. Bem robusto, você consegue enxergar ali o circuito, ele é protegido aqui com essa pequena gaiola de Faraday e você efetua o ajuste aqui, ele é muito simples de utilizar, ele vem pronto para utilização e instalação. Se você observar ali, olha a robustez do potenciômetro utilizado. Bacana, né? Consegue ver bem? Preste atenção aqui. Show de bola! Um dimmer sensacional, até 4 mil watts. Olha aqui, input, então entrada de energia, 220 volts. Beleza? Então você prende aqui, 220 volts, saída, output e vai para a carga que você vai dimerizar. Bem robusto também todos os contatos aqui. Eu removi essa proteção plástica para que ficasse mais amostra para vocês, mas ele vem com essa proteção plástica por cima ainda, para você saber. Está aqui. Show de bola! Vamos fazer o teste. Aqui na bancada vamos testar com lâmpadas incandescentes, que são cargas resistivas e podemos fazer a dimerização e o método para verificar isso com o osciloscópio. A primeira coisa é você ter uma sonda com atenuação de 10 vezes. Essa aqui do osciloscópio que vamos utilizar tem a chavezinha de seleção, então a chavezinha para cá é atenuação em uma vez. Eu acredito que na câmera você não consiga enxergar, mas tem aqui no plástico mesmo, uma saliência escrito 1X e aqui 10X, que é 10 vezes. Atenua 10 vezes. Essa é a primeira coisa. É extremamente recomendável que o seu osciloscópio apresente um isolamento galvânico. Assista a nossa série sobre a construção de um laboratório de eletrônica para mais informações. Mas basicamente, esse osciloscópio aqui está com isolamento galvânico em relação à rede elétrica, pois temos na bancada aqui um transformador isolador 1 para 1. Mas veja lá na playlist a construção de um laboratório de eletrônica para mais informações. Deixamos aqui 100 volts por divisão. A nossa resolução vertical. Nas características do canal, ainda podemos observar aqui probe 10 vezes. Então, colocamos a atenuação para 10 vezes para termos a amplitude correta exibida na tela. Lâmpadas de teste do lado direito do vídeo. Dimmer aqui no centro. Vou deixar no mínimo. Aqui a nossa entrada e aqui a nossa saída. Sempre saliento para vocês, esse projeto utiliza a rede elétrica. A rede elétrica tem 110, 220 volts. Tem o máximo de cautela quando trabalhar com esse tipo de projeto. Muita atenção. Este teste rápido estamos fazendo com garras jacaré aqui na bancada. Mas é um teste muito rápido para demonstração para você e com total consciência. Vale salientar. Por esse motivo, salientamos de novo. Muito cuidado ao trabalhar com a rede de energia. Vou ligar nos 220 volts. Estamos agora com o dimmer energizado. As lâmpadas estão sem brilho. Mas, atuando aqui no potenciômetro. É possível observar o brilho surgindo. Estamos com duas lâmpadas de 100 watts. Então, conseguimos dimmerizar até o máximo, como você está vendo aqui. Brilho máximo das lâmpadas. E aí, regular a sua intensidade de brilho com este dimmer super robusto da usina Info. Show de bola. Agora, como configuramos o osciloscópio, tudo certinho. Vamos analisar esta forma de onda. Você vai ver que bacana observar o ângulo de disparo do TRIAC na tela. Temos uma saída no dimmer que diz L de linha e N de neutro. A garrinha vai aqui, no N. E a ponteira vai no L. Então, veja que estamos ligando na saída. A sonda do osciloscópio está em paralelo com a carga. Agora, aqui na tela do osciloscópio, vou variando o potenciômetro. E olha só o que apareceu aqui. Estamos vendo o disparo do TRIAC. Estão observando? Então, quanto mais eu aumento aqui, e você aqui embaixo consegue até observar o brilho das lâmpadas, aumentando de intensidade, vai surgindo a senoide da nossa rede elétrica. Olha que legal. E aqui no brilho máximo tem esta característica. Legal, né? Diminuindo aqui a intensidade, temos a forma de onda neste aspecto. E veja que a frequência está correta, 60 Hz da nossa rede elétrica. Está aí, galera. Então, neste vídeo mostramos como você faz para testar um dimmer, utilizando o osciloscópio. E também, de quebra, a dica deste dimmer incrível que a usina Info oferece. Sensacional, uma excelente pedida mesmo, esse dimmer para cargas até 4 mil watts. Se restaram dúvidas, deixe comentários aqui embaixo. Havendo tempo, vamos responder. E deixe o feedback de sempre sobre o que estão achando das videoaulas. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se inscreva no canal agora para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhum curso, nenhum projeto. Inscrever-se. Clique no botão, marque também o sininho para receber notificações e dê like no vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.